Olá pessoal, estou ao vivo aqui do primeiro restaurante, o Witsa, que é um restaurante 100% sem interação humana, não há nenhuma interação humana, então eu vou exclusivamente agora, falar para os alunos de TI, para que com essas ideias vocês possam ver o que vai surgir daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, talvez no Brasil também, mas é para isso que eu estou ao vivo aqui, para mostrar as coisas que eu acho mais interessantes e inovadoras, então a gente vai entrar lá agora, eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona cada processo ali dentro, então, por exemplo, o cara está ali no escritório dele, ele está ali no escritório dele e ele aciona no aplicativo o que ele deseja comer e o GPS vai fazer como um Uber que calcula ali o mapa, quanto tempo que ele vai ligar para chegar do escritório dele, por exemplo, até aqui para comer alguma coisa, o aplicativo vai calcular isso, quando ele chegar, o nome dele já vai estar na tela com o pedido dele separado da comida dele, sem interação nenhuma de garçom, de gerente, de nada, então a gente vai entrar lá agora, tá bom, eu vou mostrar para vocês, pode ser que caia a conexão e minha bateria está bem fraquinha, mas eu tenho um power bank aqui, daqui a pouco eu vou sacar da mochila e eu continuo numa próxima transmissão, mas vamos lá que dá para... tem ainda aqui, vamos lá, então deixa eu mostrar aqui para vocês, eu vou sair um pouco, que o que interessa agora é só narrar para vocês, ok, então aqui está o menu, ok, aqui está o menu, não é nada absurdo, tá vendo, tudo 10 dólares, e aqui a pessoa que chega, se ela não acionou pelo aplicativo, a distância, né, e ela não reservou a comida dela, a hora que ela chegar, ela vai pedir agora, ela vai passar aqui o cartão de crédito, ok, e vai fazer o pedido dela, vocês podem notar que não tem nenhum funcionário, isso aqui é um restaurante, tá, todo mundo que vocês estão vendo aqui, aliás aqui é a maioria do nosso grupo aqui, são os brasileiros que estão com a gente, é, feito o pedido, ok, vamos acompanhar o rapaz aqui fazendo o pedido, muito louco, né, eu vou lá já, vou mostrar o cara fazendo o pedido aqui, é, onde você quer que seja enviado o recibo, agora vai se colocando o e-mail dele lá, fala Pedro, show de bola Pedro, obrigado pela participação aí, Luciana, meu amor, tudo bem, saudades, olha, vamos lá então, então aqui o cara fez o pedido, aí agora ele está colocando ali pra onde ele quer que envia a nota, né, e aqui, chegou o pedido desse rapaz aqui já, pronto, acabou de, cara, foi tão rápido que não deu nem tempo de, olha lá, olha lá, seu pedido, como você quer, quando você quer, né, tradução, when you went, quando você quer, olha lá, saiu um pedido ali agora, desse cara que a gente acabou de filmar, que estava apagando ali. A perfeição leva de 2 a 5 minutos pra ficar pronto. De 2 a 5 minutos? De 2 a 6 minutos. It's coming, ó, tem um pedido saindo aqui ó, it's coming, tá chegando um pedido, vou mostrar aqui, aqui, ó, it's coming, tá vindo. Sim, deu alguém, deu alguém, deu meu pescoço, o cara, ficou com o pescoço lá. Olha lá, vai sair um pedido aqui. Ah, aí ele falou high five pelo seu primeiro pedido, high five. Olha lá, a senhora já levou o primeiro pedido dela e ainda mensagem pra ela de parabéns pelo primeiro pedido dela. Ah, efeito de curiosidade. Agora a gente tá na época de holiday, de feriados, né, então o movimento ele está mais abaixo do normal. Aproximadamente 600 refeições servidas por dia. 600 refeições por dia. Isso porque agora a tabela fica mais baixa. Há uma média de 10 doletas, são 6 mil dólares de faturamento dia só essa loja. Ah, o Eduardo, você fez pedido, Dudu? Cadê? 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 Estou filmando o Eduardo aqui, vai Dudu. Calma que ele vai filmar também, usando essa nova tecnologia. Meu amigo aqui, do Espírito Santo. Vai põe a mão aí e vai perder. Vai ficar saindo. A cara de alegria do cara, mano. Puxa a porta. Nossa, o cara ficou mó feliz. Mas diz que é um chá de manga, é branco o negócio. A gente fica arrepiado com as coisas aqui. Parece um exagero, mas... A gente vai afastar um pouquinho, pra vocês terem noção melhor aqui. Então, esse é o restaurante. O Itza. O primeiro restaurante sem nenhuma interação humana. Salvo na cozinha, que a gente não sabe qual é o segredo, né? Se tem alguém lá dentro, quem é, quantas pessoas são. Mas aqui fora você não vê nenhum funcionário. Nenhum. Nada. Nada. Olha aqui, ó. Todos são clientes. Todos são clientes. Então, é isso. Pessoal de TI, meus amigos aí que eu enviei o vídeo. Esse é o vídeo de hoje, é a sacada de hoje, é a novidade de hoje. É inovação, é Vale do Silício. É a Lanja Gel da Gel Lan TI de São Francisco pra vocês aí. Beijo e abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.